Um outro problema bem clássico em grafos é o problema da árvore geradora mínima. Então, se a gente tem um grafo G e tem um subgrafo dele, que eu vou chamar de T, se esse subgrafo é uma árvore que tem todos os vértices do grafo original, então T é uma árvore geradora do meu grafo G, certo? Então, tem aqui um exemplo para a gente lembrar. Então, isso aqui é um grafo G. Essas duas são árvores geradoras de G, certo? Então, não tem ciclos, né? E são conexos, certo? A gente já viu algoritmos que devolvem árvores geradoras, né? Que encontram árvores geradoras. Os algoritmos de busca, certo? Então, eles criam árvores que são geradoras de um grafo. Então, se o meu problema fosse só encontrar uma árvore geradora, já estava resolvido lá. O problema é que agora apareceu uma palavra mínima aqui, né? Então, agora a gente vai estar falando de um grafo que tem uma função de pesos, tá? Um grafo ponderado nas arestas. Eu quero encontrar, então, uma árvore que seja geradora desse grafo. E quando eu somar os pesos das arestas que estão nessa árvore, o peso seja mínimo, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, um grafo G ponderado. E essas aqui embaixo são todas as possíveis árvores geradoras de G, com os seus respectivos pesos, certo? Então, eu tenho algumas aqui com peso 7, peso 6, peso 6, peso 7, peso 5. Melhorou, né? Então, por enquanto, essa é a menor de todas. Peso 6. Aqui embaixo, peso 4. 4, 4, 4 de novo. E essas são as menores, tá? Então, de todas as árvores geradoras possíveis no grafo G, as que têm menor peso têm peso 4. Então, essas 4 aqui embaixo são árvores geradoras mínimas para esse grafo G. Como eu disse, a gente já viu ideias de como criar subgrafos que são árvores. Então, eu peguei aqui um exemplo de um grafo G. Eu quero criar árvores aqui de acordo com as ideias que a gente já viu. Então, a primeira ideia foi dos algoritmos de busca, certo? A partir de um único vértice, cresce uma árvore sempre, colocando um vértice que está na árvore, encontrando uma aresta entre um vértice que está na árvore e um vértice que está fora, tá? Então, eu vou escolher aqui para começar o vértice A, por exemplo. Só tem uma aresta aqui para a gente escolher, né? Que vai do A para o E. Então, é uma aresta que está na árvore com uma aresta que está fora. Agora, a gente tem dois vértices na árvore. Tem duas arestas, né? Que são essas duas aqui, que eu poderia escolher. Escolhe uma delas. Então, agora a gente tem três vértices na árvore. Escolhe alguma aresta que tem uma ponta e um vértice que está na árvore e uma ponta fora. Então, por exemplo, essa. E assim por diante. Vou colocar mais algumas aqui para a gente crescer essa árvore. Certo? Então, a gente viu. Isso aqui é a ideia dos algoritmos de busca, certo? Mas a gente viu uma outra ideia também, que talvez não tenha ficado tão explícita na hora. Que era, se eu tiver um conjunto de N pontos com a esquerda dos meus N vértices, né? Se eu já tenho os N vértices ali. E eu vou escolhendo arestas para ligar isso daqui para eventualmente chegar em uma única componente, né? Porque a árvore é uma coisa conexa. Então, eu posso sair aqui adicionando qualquer aresta que esteja no meu grafo original, tá? Mas eu estou escolhendo aqui arestas, então, para colocar aqui. Contanto que essas arestas não liguem vértices que estão na mesma componente, não vai ser um problema. Certo? Então, por exemplo, se eu adicionar H com J, vou criar um ciclo. Então, não pode. Então, a ideia é sair adicionando arestas aí, contanto que você não crie ciclo. A ideia é que a gente vai criar uma árvore. Só que quando a gente discutiu isso, a gente estava falando de uma forma, assim, intuitiva, né? Isso aqui vai funcionar, porque eu mostrei para vocês exemplos. Então, agora eu vou mostrar para vocês por que realmente essas duas ideias funcionam. Antes disso, deixa eu só me lembrar aqui uma coisa. Eu disse aqui que eu estou falando de um grafo que já de início ele é conexo, tá? Eu quero encontrar uma árvore geradora nele, mínima, né? Nele. Porque se o meu grafo não fosse conexo, ele teria aí várias componentes, certo? Uma árvore geradora mínima dessa componente, união com uma árvore geradora mínima dessa. União com uma árvore geradora mínima dessa, certamente iria me dar uma árvore, uma floresta geradora desse grafo original, tá? Então, a gente não precisa tratar de um grafo desconexo, porque no fim eu vou acabar resolvendo o problema para cada parte, né? Para cada componente, tá? Então, por isso que a gente sempre vai estar falando de um grafo inicial aqui que já é conexo. Então, antes da gente conseguir formalizar aquela ideia de criação de árvores que a gente viu, aquelas duas ideias, eu preciso de algumas nomenclaturas, tá? Então, dado um grafo G e dois subconjuntos de vértices de G, a gente chama esse parzinho SR de corte, tá? Se eles não têm vértices em comum e tem pelo menos algum vértice em algum deles, tá? Então, eu dei um exemplo aqui, tá? Esse aqui é o meu grafo G e aí eu peguei dois conjuntos de vértices aqui, tem pelo menos um vértice em algum deles e eles não têm vértices em comum, tá? E aí aqui eu desenhei eles de uma forma um pouquinho mais explícita, tá? Então, aqui estão todos os vértices do meu conjunto S e aqui estão todos os vértices do meu conjunto R, tá? Em geral é assim que a gente gosta de observar um corte, tá bom? Com os dois conjuntos assim, lado a lado. E qualquer aresta do grafo que tenha uma ponta em um dos conjuntos e uma ponta no outro vai ser chamada, vai dizer, né? A gente vai dizer que essa aresta cruza o corte, tá? Então, é o caso, por exemplo, dessas arestas aqui, tá? Tem várias aqui que cruzam o corte, tá bom? Note que pela definição de corte nada impede que tenha uma aresta aqui entre vértices do corte, tá bom? Entre vértices do mesmo conjunto, aliás. Ou arestas que saiam de um elemento que está aqui em S e vão para fora que não seja para R, tá? Então, a questão realmente é só dividir aí e encontrar dois conjuntos de vértices. Agora, tem alguns cortes mais especiais, digamos assim, em que a gente vai estar falando de um conjunto de vértices e todos os outros vértices, certo? Então, o meu R aqui vai ser todos os outros vértices que sobraram tirando S, tá? Então, tá aqui meu grafo de novo, o mesmo conjunto S ali, tá? E ele tá aqui para a gente visualizar melhor S. Tudo isso aqui que sobrou é o resto do grafo, né? V de G menos S, certo? Esse é o corte. E aí, todas as arestas que estão, né? Realmente, aí sim, todas as arestas que saem de elementos aqui de S vão para o outro conjunto, né? Elas não vão para fora, para um outro lugar. A gente ainda não impede que tenha arestas aqui entre elementos de S, tá? E aí, todas essas arestas que cruzam esse tipo de corte, a gente denota por um símbolo especial ali. E o nome desse símbolo aqui, bom, é partial, tá? Aqui é importante a gente dizer qual é o grafo que eu tô olhando, porque são todas as arestas desse grafo que tem uma ponta em S, e o S tá aqui, e uma ponta fora, tá? Então, essa anotação é bem clara, pode aparecer por aí também o símbolo aqui de Nabla, tá? Então, seria a mesma ideia, tá? São todas as arestas daquele grafo G que tem uma ponta em S e uma ponta fora. Esse tipo de representação que eu tô fazendo aqui deve ser familiar, de certa forma, para vocês, porque eu fiz isso lá nos algoritmos de busca, né? Eu sempre fazia assim, olha, aqui tá um conjunto de vértices já visitados, e aqui tá todo o resto, e eu tô olhando para as arestas que tem uma ponta visitada e uma ponta não visitada. Então, eu tava olhando para o corte dos vértices já visitados, né? Justamente, eu tava olhando para essas arestas que cruzam o corte com os vértices já visitados de um lado, né? E os não visitados do outro. E aqui tem um resultado muito importante pra gente, que é considere um grafo e um ciclo desse grafo. Se existe uma aresta do grafo que pertence ao ciclo, e essa mesma aresta pertence a algum corte aí, para algum subconjunto S de vértices, então deve existir outra aresta do grafo, que é diferente da aresta que eu tava olhando antes, que também pertence ao ciclo, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu tô chamando a minha aresta aqui de UV. Então, eu tenho aqui o vértice U ligado ao vértice V, e aí a gente tá assumindo que essa aresta UV aqui, ela pertence a um ciclo, certo? Então, quer dizer que existe ali uma sequência de vértices que volta em U, tá? Eu tô chamando aqui de, sai, nessa sequência, né? De UV, X1, X2, assim por diante. Então, esse aqui é o X1, X2, e assim por diante, até XK. Tá? E aí volta pro U, fechou um ciclo, certo? Bom, esse ciclo tá me definindo dois caminhos de U até V, certo? Então, o primeiro caminho é a aresta direta, e o segundo caminho é todo esse outro trecho aqui, certo? Ciclos tem essa característica, né? De existir sempre, pro dois vértices no ciclo, pelo menos esses dois caminhos ali vão existir, certo? Agora, se eu olhar pro meu corte aqui, né? Então, eu sei que U, por exemplo, faz parte de S, né? Mas o V não faz, porque essa aresta faz parte do corte, né? Então, seja lá como for o meu conjunto S de vértices aí, o U faz parte e o V não, tá? Ou o V faz parte e o U não, enfim, mas um deles só que faz parte, tá? E isso significa que, certamente, essa aresta aqui tá no corte, então, né? Aresta E, mas tem que ter outra aresta desse ciclo no corte também, porque se U e V estão em lados separados do corte, em algum momento a gente tem que cruzar de novo o corte, certo? Então, tem que existir uma outra aresta aqui, por exemplo, essa, que esse cara está em S também. Esse não precisa, tá? O ponto é que algum dos outros vértices do ciclo precisa, tá? Porque U e V estão em lados diferentes, né? Uma outra forma de tentar visualizar isso é mais naquele desenho que eu tava fazendo antes. Então, eu tenho aqui S, tenho aqui todo o resto, né? Porque eu tô falando de um corte de S pra todo o resto do grafo. A minha aresta E tá aqui, certo? Então, o U tá de um lado e o V tá do outro. E eu posso, e o resto do ciclo, né, pode ser algo, então, vem pra cá, depois vai de novo, volta, vai de novo, e aí vai pro U. O importante é que tem algum, tem que ter algum momento em que algum dos outros vértices do ciclo volta, né, pra S. Então, é garantido que outra aresta aqui, pelo menos uma, né, pode ter outras, mas além de E tem que ter uma outra aresta F aí que também cruzou o ciclo, o corte. E a conclusão que a gente tira desse lema é que se tem uma aresta que tá sozinha cruzando um corte, então, eu tenho aqui um corte, S, todo o resto de vértices, e tem uma aresta aqui sozinha, tá? Não tem outra aqui, ela tá sozinha. Então, ela não pode participar de nenhum ciclo, certo? Porque, de acordo com o lema, se ela participasse de um ciclo, teria que ter outra. E a gente tá assumindo que ela tá sozinha agora, tá? Então, a ideia é essa, qualquer aresta sozinha em um corte não participa de nenhum ciclo. Então, agora sim, a gente vai formalizar aquelas duas ideias lá do começo sobre como criar árvores, tá? Pega o seu grafo G, que é conexo, a gente tá falando aqui de um momento em que o grafo é conexo, e seja H uma floresta, que é um subgrafo de G, certo? Então, se eu olhar, então, para cada componente de H, ele é uma árvore, só que eu posso ter mais do que uma componente, e eu tô ignorando outras arestas que possam ter no grafo, tá? Então, o meu grafo ainda poderia ter essa aresta aqui, essa, essa outra lá em cima, ok? Então, H é um subgrafo que não tem ciclos. Se os vértices de H são iguais aos vértices de G e H só tem uma componente conexa, então, H só tem uma árvore, ela é uma árvore geradora, certo? Agora, se essas duas coisas não acontecem, então, né, o caso contrário aqui é ou eu ainda não tenho todos os vértices de G ou eu tenho mais de uma componente em H, tá? Qualquer um desses dois casos, eu tô chamando aqui de H1 até HK as componentes do H, certo? Pode ser que tenha só uma, mas essa é a nomenclatura para elas. E R são todos os outros vértices que não estão em nenhuma componente de H, tá? Mais ou menos eu tentei desenhar essa ideia aqui, tá? Então, porque se a gente não tem todos os vértices de G ainda no grafo H, certamente eu tenho alguma coisa ali em R, né? Se a gente tem mais do que uma componente, então, certamente eu tô falando de um K aqui que é maior ou igual a 2, tá? E aí a ideia é a seguinte, se eu, qualquer aresta do grafo original, né, no meu grafo G, aqui é um E, E de G, então, qualquer aresta do meu grafo original que uma das duas coisas vai ter que acontecer. Ou eu vou ter uma ponta num certo HI e outra ponta num outro H, Então, se eu tenho mais do que uma componente, essa aresta vai ter que existir, porque o meu grafo é conexo, o grafo original. Tem que ter uma aresta que não está em H ainda, que está entre componente de H, porque o grafo é conexo. Ou então vai ter uma aresta que tem uma ponta numa dessas componentes e uma ponta em R. Então, se eu tô falando de um caso aqui onde eu alcancei, já tenho, não tenho todos os vértices ainda, tá? Pode ser que os dois casos ocorram, tá? Pode ser que essas duas coisas ocorram ao mesmo tempo, mas é garantido que uma delas vai acontecer. Qualquer uma delas que acontecer, que seja, essa aresta vai estar sozinha no corte, considerando ali os vértices que estão no HI, tá? E aqui, na verdade, o certo é dizer os vértices do HI, tá? Então, quando eu olho para todas as arestas que têm uma ponta em HI e alguma ponta fora, tá? Então, eu tô olhando justamente para isso daqui e todo o resto, tá? Então, HI de um lado e todo o resto do outro lado. Alguma dessas duas coisas vai ter que acontecer. Então, vai ter que ter uma aresta saindo desse HI, seja para um outro, HJ, ou seja para o R. Alguma delas vai acontecer. E essa aresta vai ser sozinha nesse corte, né? Porque se essa aresta aqui existisse em H, então isso aqui seria uma única componente, certo? Ou a mesma coisa para essa daqui. Se ela existisse em H, isso aqui seria uma única componente. Então, assim, pela definição que a gente tem ali, essas coisas são componentes distintas. Então, tem que ter uma aresta que saia do HI para alguma delas. Ela vai ser sozinha nesse corte. Não pode ter outra aresta nesse corte. Então, por causa do lema acima, ela não tá em nenhum ciclo no H. Se ela não tá em nenhum ciclo do H, adicionar ela ao H não vai gerar ciclos. H mais essa aresta vai continuar sendo uma floresta. Então, essa é a discussão, é a mesma discussão que a gente fez no início do vídeo lá de algoritmos de busca. Só que eu tava falando de uma árvore só. Mas essa aqui é só uma conversa um pouquinho mais geral para o caso de quando a gente tem várias componentes. Cada uma delas é árvore. Eu posso continuar crescendo essas componentes até chegar numa árvore só. Então, com isso a gente tem parte do nosso objetivo alcançado, né? Só retomando, a gente tá falando de um problema de árvores geradoras mínimas. Agora, com isso, eu tenho garantia de que eu sei gerar uma árvore geradora. O negócio é agora que eu preciso que o meu grafo vai ter pesos. Eu preciso gerar uma árvore geradora que seja mínima. Então, com essa discussão, a gente tem duas formas de gerar árvores, tá? A primeira é, começa com um grafo H que tenha já todos os vértices do grafo, mas não tenha nenhuma aresta. Então, era aquele caso onde tá todo mundo jogado lá. E vai, enquanto esse grafo H tiver mais do que uma componente conexa, adicione uma aresta entre duas componentes distintas, certo? Então, pela discussão que a gente acabou de ter, pelo lema ali, é garantido que esse tipo de coisa vai continuar gerando coisas sensíquos. Então, no fim, eu vou ter uma árvore, tá? Outra, a outra abordagem é, começa com um único vértice e nenhuma aresta. E, enquanto você não alcançar todos os vértices do seu grafo, que é conexo, adicione uma aresta entre o vértice que está já na árvore e o vértice que está fora, né? Então, começa com um vértice só e vou crescendo coisas, crescendo uma árvore a partir desse. Ah, então no outro ali a gente mantém vários componentes, que são árvores, e acrescenta arestas entre eles. Nesse aqui a gente tem uma única árvore e a gente cresce ela. Os dois são dois métodos de gerar árvores geradoras. A gente quer resolver o problema da árvore geradora mínima. Que escolha gulosa vocês fariam? Então, o meu algoritmo faz escolhas, né? A todo momento tem várias arestas possíveis que ele pode adicionar. Uma escolha gulosa meio óbvia para a gente alcançar esses objetivos é as arestas de menor custo. Então, dentre qualquer aresta que tiver entre duas componentes distintas, adiciona que tem menor custo. Dentre todas as arestas que tem entre H e o resto, adiciona que tem menor custo. Então, esses são algoritmos gulosos, certo? Então, agora a gente tem algoritmos que são gulosos, claro, mas eles geram uma solução viável para o problema da árvore geradora mínima, certo? Então, eles geram uma árvore. A questão agora é saber se essa árvore de fato é mínima, né? Gerada por eles. A gente vai ver que sim, tá? Basicamente, por causa desse teorema aqui, a gente só precisa de uma outra definição antes. Se eu estou olhando para um certo corte aí, para um certo conjunto de arestas entre S e o resto, eu vou dizer que uma aresta desse conjunto é mínima se ela é a de menor peso entre todas as arestas que estão nesse conjunto, tá? Então, a nomenclatura não é muito diferente aí. Então, de todas as... tem o S aqui, né? De todas as arestas que tem, alguma tem que ter o menor peso ali. Pode ser que tenha várias que tenham aquele menor peso. Todas elas vão ser mínimas, tá? Mas a questão é que elas têm o menor peso contando com as outras arestas que estão nesse mesmo corte. E aí, esse teorema diz o seguinte. Se eu tenho um gráfico conexo com o peso nas arestas, pega lá um conjunto S de vértices qualquer, que não seja um conjunto vazio. Se E é uma aresta mínima nesse corte, então existe uma árvore geradora mínima que contém E, certo? E a ideia é que nesses algoritmos que a gente está falando, a gente está sempre olhando para cortes, né? Lembra da discussão? Eu sempre falava que a gente estava olhando para um corte para um certo componente HI. Então, de todas essas arestas que eu tenho disponíveis que saem de HI, ou vão para outro componente, né? Ou vão para um conjunto de vértices de fora, então... Ou vão para um outro componente. Ou vão para um conjunto de vértices que não está em HI. Eu escolher a mínima, que é a escolha gulosa desses dois algoritmos, aquele teorema está me garantindo que essa escolha está numa solução ótima. Então, esses dois algoritmos têm que ser ótimos, porque eles estão fazendo a escolha por algo que sempre vai estar numa solução ótima. Então, se o meu algoritmo sempre escolhe algo que está numa solução ótima, ele tem que gerar uma solução ótima, ele não tem outra opção. Então, está aqui a demonstração de por que ele é válido, tá? Vamos considerar aí um conjunto S, tá? É o que o algoritmo está entendendo. Para qualquer conjunto S que você pegar, pega uma aresta E aí que sai dele, né? Vai para o resto do grafo, V de G menos S. E de todas essas arestas que tem aqui, eu estou pegando a aresta que tem o menor peso, tá? Então, seja E uma aresta que é mínima nesse corte. O que eu quero provar é que ela está em uma árvore geradora mínima do grafo. Então, eu vou supor que ela não está, tá? Então, uma prova por contradição. A GM aqui é uma sigla para árvore geradora mínima. Em inglês é MST. Bem mais divertido para a gente. Mas, só para eu não escrever algo muito grande aqui. Então, suponha que essa aresta não está em nenhuma árvore geradora mínima, tá? Considere, então, uma árvore T que é geradora mínima do grafo G, certo? Eu não sei quem é essa árvore. Eu sei que existe uma árvore geradora mínima do grafo e eu estou chamando ela de T, certo? Então, se a minha aresta E não está em nenhuma árvore geradora mínima do grafo, ela também não está em T, tá? Agora, T mais E, e a gente já viu isso lá na discussão sobre árvores, se eu tenho uma árvore e eu adiciono uma aresta que não está nessa árvore, então, eu estou criando um ciclo, né? Nessa árvore. Então, T mais E tem que ter um ciclo. Se tem um ciclo, a gente sabe que tem que ter outra aresta da árvore que está no ciclo também e também vai estar no corte por aquele lema inicial, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando para um subgráfico. Esse aqui é o meu grafo G original. Deixa eu desenhar mais algumas arestas nele. Então, esse desenho aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Esse aqui é o meu grafo G original e agora eu vou desenhar em azul uma árvore geradora para ele, tá? E essa árvore vai ser mínima, né? Imaginando aqui o que a gente está falando do exemplo. Se ela é uma árvore, ela tem que ser conexa. Então, tem que ter caminho de todos os vértices para todos os outros. Todos os vértices têm que estar ali porque ela é geradora, né? E a minha aresta E eu estou supondo que não está ali. Então, isso aqui é um exemplo bem específico da discussão que eu estou fazendo, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Então, o que eu tinha falado aqui, né? T mais E tem um ciclo, certo? Então, a minha árvore T aqui em azul tem um ciclo quando eu coloco o E, certo? E, então, quando eu olho só para esse subgrafo azul que é o T mais E esse corte aqui ainda existe porque o conjunto S existe na árvore T, certo? Então, E ainda está nesse corte da árvore. E agora, como eu sei que T mais E tem um ciclo e E faz parte desse ciclo porque eu só criei esse ciclo porque eu coloquei ela Então, vai ter que ter existido uma outra ali que também faz parte do ciclo, tá? Então, essa é a... o que a gente chega aqui de conclusão, tá? Tem que ter uma outra aresta F que também está nesse corte. Quando eu olho aqui só para o subgrafo T ela também está nesse corte. Então, se eu tirar essa aresta F eu não estou desconectando a árvore eu só estou sumindo com aquele ciclo que tinha ali. Agora, eu continuo tendo uma árvore, certo? Eu matei o ciclo que tinha antes. Agora, pela escolha que a gente fez da aresta E o peso dela é menor do que o peso de qualquer outra inclusive na F, tá? Porque senão eu não teria dito que ela era menor no corte. Pode ser igual o da aresta F, de fato mas é menor ou igual, certo? Então, quando a gente calcula aqui, né? Qual que é o peso dessa nova árvore? Porque eu tinha a árvore T adicionei E e tirei F então eu tenho uma nova árvore. O peso dessa nova árvore vai ser exatamente o peso que tinha em T antes mais o peso da aresta E que eu inseri menos o peso da aresta F que eu removi. Mas, como o peso de E é menor que o peso de F esse termo aqui é menor ou igual a zero, certo? Então, essa soma, né? W, E com W, F é menor ou igual a zero. Então, tirando os rabiscos, né? Essa expressão toda aqui é menor ou igual a só esse pedaço dela, certo? Porque o segundo pedaço é menor ou igual a zero, tá? Ou seja, a árvore nova que a gente criou tem peso menor ou igual a árvore T que é ótima. Então, ela não pode ser menor, ela tem que ser igual. Então, a árvore nova que a gente criou também é uma árvore geradora mínima pro grafo. Só que isso é uma contradição porque essa árvore geradora mínima contém o E e eu tinha dito que E não pertence em nenhuma, tá? Então, quer dizer, o que eu tinha assumido tem que ser verdade. Quando eu assumi aqui que ele não está em nenhuma na verdade e eu cheguei numa contradição com essa suposição então ela não pode ser uma suposição verdadeira. Então, como eu supus que não estava em nenhuma árvore tem que estar em alguma sim. Então, a árvore então, realmente qualquer qualquer aresta mínima de qualquer corte tem que estar em alguma árvore geradora mínima do grafo. que não está em uma árvore geradora mínima do grafo. que não está em uma árvore geradora mínima do grafo. que não está em uma árvore geradora mínima do grafo.